Eu sou a Peppa Esse é meu irmãozinho George Essa é minha mamãe E esse é meu papai Peppa Pig A casa na árvore A Peppa e o George vão visitar a vovó e o vovô Oi vovó! Bobó! Olá meus queridinhos Antes de entrar devem tirar as botas sujas de lama Sim vovó! Peppa, George, olhem o que eu fiz Cortininhas Para que servem essas cortininhas vovó? É uma surpresa Querem ver o que o vovô fez para vocês no jardim? Queremos! Queremos! Vovô! Bobó! Olá Peppa, George Olhem o que eu fiz para vocês Uma casa na árvore Casa na árvore! Para o George e para mim As cortininhas são para colocar na janela Viva! A Peppa e o George adoraram a casa na árvore Obrigada vovó! Obrigada vovó! Quem vai entrar na casa primeiro? Quem vai entrar na casa primeiro? Eu, eu! Então entre! Antes de entrar na minha casa Tem que tirar as minhas botas sujas de lama Eu estou na minha casa! Eu estou na minha casa! George, também quer entrar na casa na árvore? Sim, quem é? Um porquinho chamado George quer lhe visitar Pode entrar? Pode, mas só se tirar suas botas sujas George, tire as botas e aí pode visitar a Peppa na casa Quem é? George? Sim, quem é? É a mamãe Tem lugar para mais visitas? Tem que dizer as palavras secretas Depois pode entrar na nossa casa Entendo E quais são essas palavras? Tenho que sussurrar elas para você As palavras secretas são O barrigão do papai Entendo Diga as palavras secretas O barrigão do papai É isso aí! O barrigão do papai Acho essas palavras secretas bobas Mamãe, antes de entrar na nossa casa Tem que tirar as botas É claro Tem lugar para o papai também Diga as palavras secretas Diga as palavras secretas, papai Pode me dar outras palavras secretas, por favor? Não Não Ah, está bem O barrigão do papai Isso mesmo Agora pode entrar, papai Tire as suas botas Eu acho que eu não passo pela porta Porque a sua barriga é grande demais Já sei O papai Pig pode entrar por cima A Peppa, o George, a mamãe e o papai Estão todos na casa na árvore Vovó Adorei a nossa casa Eu nunca mais quero sair daqui Que bom, Peppa Mas tem certeza de que não quer me visitar na minha casa? Não Obrigada, vovó Então, neste caso Vovó e eu Vamos ter que comer sozinhos Todos os biscoitos que eu fiz Biscoitos Abre, vovó Estes são os biscoitos que eu fiz Mas se quiser entrar Tem que dizer as palavras secretas É fácil O barrigão do papai Isso mesmo Bem, eu ainda acho que essas palavras secretas Vocês são bobas Peppa Pig Peppa Pig Peppa Pig